Havendo número legal, declaro aberto a quinta reunião extraordinária da Comissão de Agropecuária e Água Indústria da quarta sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerar-se a aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Cinco ofícios do senhor Igor Eto, secretário de Estado de Governo, publicados no Diário do Legislativo de 25 de nove de 2021, respondendo demandas da Assembleia Fiscaliza. Oficio do Sindafa, publicado em 24 de nove de 2022. Oficio do senhor Tales Almeida Pereira, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicado em 13 de nove de 2022. A presidência avocou a relatoria do projeto... Cadê ele? Cadê o relatoria? A presidência avocou a relatoria do projeto de lei 10.30 de 2019, no primeiro turno. No segundo turno. Cadê o relatoria? Tá, tá. Tá, tá. Ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 10.30 barra 2019, no segundo turno de autoria da deputada Leninha, que institui a política estadual de cooperativismo de agricultura familiar e água indústria de Minas Gerais, a Co... E da outras providências, na condição de relator, passo a emitir o parecer em... De autoria da deputada Leninha, o projeto de lei em epígrafe institui a política estadual de cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria de Minas Gerais. Dá-se outras providências. Aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo número 3, retorna agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer para o segundo turno. Nós temos do artigo 189, paráfro primeiro, combinado com o artigo 102, inciso 9 do regimento interno. Segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. O projeto em análise busca estabelecer política pública para incentivar, desenvolver e apoiar o cooperativismo entre agricultores familiares, como forma de organizar a produção desse segmento e promover a sua inclusão produtiva nos mercados formais, privados, privado e institucional. O tema suscitou durante a tramitação, em primeiro turno, grande empenho dos relatores nas comissões, chegando ao plenário com três substitutivos que, simultaneamente, agregaram qualidade ao texto, sem que se perdesse o foco em seu objeto principal, o estímulo ao segmento cooperativismo da agricultura familiar. O projeto em tela, portanto, destaca e promove o apoio público ao desenvolvimento do cooperativismo entre agricultores familiares e suas agroindústrias, como uma política de Estado, motivo pelo qual recomendamos a sua aprovação em segundo turno nesta Casa. Pelos postos, opinamos pela aprovação do PL nº 1030, barra 2019, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Senhor presidente, deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Pela aprovação, presidente. Este presidente também vota sim. Considera-se aprovado. Faça-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 10.977, barra 2022, em turno único, de autoria do deputado Coronel Henrique, em que requer seja formulado voto de congratulações com o Instituto Mineiro de Agropecuário, IMA, pelos 30 anos, a serviço da Defesa, Agroindústria e Segurança dos Alimentos de Minas Gerais, comemorados no dia 10 de abril de 2022. Em votação, requerimento. Requerimento 10.978, barra 2022, em turno único, de autoria do deputado Bosco, em que requer seja formulado voto de congratulações com a BEVAP, Bioenergia, por ter sido campeã na categoria Brasil do Prêmio Produtividade na Safra 2021-2022. Em votação, requerimento. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 10.992, em turno único, de autoria do deputado Leonidio Bolsas, em que requer seja formulado voto de congratulações com o Sindicato Rural de Uberlândia pela realização da nona edição da Feira de Máquinas, Equipamentos, Implementos e Insumos Agrícolas, Veículos Utilitários e de Passeio em Painéis Temáticos, realizada no dia 22 a 25 de março, na cidade de Uberlândia. Em votação, requerimento. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei. Sr. Presidente, antes de passar à frente, eu queria saber, gostaria de saber do senhor, porque eu tenho aqui, neste momento, a pretensão de apresentar dois votos de congratulações com entidades importantes do Norte de Minas. É o momento ideal ou pode ser feito no final da reunião? No final da reunião, nós... Perfeitamente, colocamos. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 9.2913 e 3.365, barra 2021. Em discussão, os pareceres... Encerra-se a discussão. Em votação, como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Deputado Betinho Pinto Coelho vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Carlos Pimenta, pela aprovação. Esse presidente também vota sim, considera-se aprovado os pareceres. Passa-se a terceira fase da ordem no dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado, presidente. Logo após essa reunião, nós vamos ter aqui uma audiência pública extremamente importante. Mas nessa fase de trabalho da comissão, presidente, eu gostaria de apresentar três votos de congratulações que são importantes. O primeiro deles é para o Sindicato Rural de Montes Claros. Nós temos aqui o companheiro e amigo José Avelino, que é o presidente do Sindicato Rural de Montes Claros, juntamente com a Sociedade Rural de Montes Claros, o amigo Moacir Baço, que parece que não pôde estar presente, pelos seguintes motivos. Tanto o Sindicato Rural quanto a Sociedade Rural, eles têm feito um trabalho incansável em favor dos produtores rurais e dos agropecuaristas da região do Norte de Minas. Os senhores sabem que a nossa região é uma região que tem uma vocação natural, tanto para o agronegócio quanto para a pecuária. E nós temos sofrido muito. Eu vou falar isso na pós, logo depois também dessa reunião, na audiência pública. Mas elas têm sofrido muito e não têm desistido. Têm lutado muito em favor do agronegócio, em favor dos produtores rurais. Agora mesmo, pós-pandemia, a Sociedade Rural estará realizando a nossa exposição, a Expo Montes. Uma das maiores exposições que nós temos no Brasil. Os senhores estão, inclusive, convidados para comparecer à exposição. Ela vai acontecer de forma presencial. Em anos passados, foram realizadas a Expo Montes virtual, mas não é a mesma coisa. Então, eu queria, através dessa comissão, através de Vossa Excelência, propor os dois votos de congratulações, de reconhecimento, tanto ao Sindicato Rural quanto à Sociedade Rural de Montes Claros. E, por último, presidente, o voto de congratulação a uma instituição lá no norte de Minas que tem sido essencial e fundamental para a defesa, para o apoio à produção rural. Eu estou falando da Codevast, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. Até pouco tempo atrás, a Codevast era responsável apenas pelos municípios que compõem a bacia do São Francisco. E, de algum tempo para cá, através de mudanças no Congresso Nacional, do Governo Federal, a Codevast também tem atendido aos municípios ligados à bacia do Rio Pardo, à bacia do Jequitinhonha e à bacia do Rio Mucuri. Veja bem que ampliação que foi feita. E passamos de pouco mais de 80 municípios para mais de 200 municípios. E a Codevast tem atendido esses municípios, produtores rurais, no combate à seca, no abastecimento de água, fornecimento de caixas d'água, de bombas submersas, de canos, de projetos de captação de água. Fornecido um sem número de implementos agrícolas para as propriedades rurais, as associações, as cooperativas rurais e também aos municípios. Então, na pessoa do superintendente, o Marcão, e em nome de todos os funcionários da primeira superintendência da Codevast de Minas Gerais, nós apresentamos esse voto de congratulações e de reconhecimento a essas três importantes entidades. Ao Sindicato Rural, aqui apresentado pelo Zé Avelino, à Sociedade Rural e à Codevast, todas atuando no Norte de Minas. Muito obrigado. Em votação, os requerimentos apresentados pelo deputado Carlos Pimenta. Os deputados que concordam com os requerimentos permaneçam como estão ou se manifestem através dos microfones. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. Eu devo votar. Até o momento, mais nunca me tem mais que ser.